Fala galera, aqui é o Thiago do descontopassageseares.com.br e no dia de hoje, no caso aí, no dia 21 de dezembro de 2021 eu venho aqui, como eu sempre, te passar quais são as melhores ofertas de passagens que tem pra você aproveitar na data de hoje, tá? E hoje a gente tem Aruba pegando fogo, tá? Aruba, que é o aéreo mais sete diárias por R$ 1.999 preço ainda de Black Friday, tá? E eu vou te contar também os melhores pacotes e a gente vai fazer um especial hoje do Caribe, tá bom? Fica comigo nesse vídeo, vídeo importantíssimo espero que você goste, fica comigo e roda a vinheta! E se você ainda não é inscrito no meu canal do descontopassageseares.com.br e ainda se inscreva agora porque todos os dias eu estou aqui dando o meu melhor pra te passar essas promoções, essas promos pra você ficar sempre antenado aí e, claro, pagar sempre a viagem mais barata possível, beleza? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o pacote aí de Aruba e também outros pacotes que estão valendo a pena você pode clicar no primeiro link na descrição aí que você vai cair exatamente nessa tela ou você pode também entrar no meu site que é o descontopassageseaereas.com.br e esse é meu site oficial onde eu coloco todos os dias aí essas promoções relâmpago, tá bom? Pessoal, o Caribe é maravilhoso se tem um lugar que eu amo viajar é o Caribe com certeza é muito mais legal viajar pro Caribe do que viajar, por exemplo, no Brasil, né? E o preço, pra ser sincero é a mesma coisa, tá? A minha recomendação aqui é que você viaje pra lugares que tem ao inclusive apesar de que viajar pra Aruba, por exemplo é relativamente tranquilo, tá? Então o pacote Aruba aí, 2023 ainda está sendo vendido pelo preço de Black Friday vou deixar aí pra você o link é só você clicar e comprar Aruba foi uma das melhores viagens que eu já fiz na minha vida, tá? É realmente um lugar fantástico um lugar muito bonito uma ilha holandesa maravilhosa e vale a pena no Caribe você viajar, tá bom? Aqui em segundo lugar nós temos o pacote Curaçal continua também com o mesmo preço R$1.299 recomendo também tem muita gente que gosta de Curaçal não é à toa, tá? Em terceiro lugar nós temos o pacote Punta Cana infelizmente esse pacote aí foi um dos mais vendidos e aumentou o preço, tá? Ele estava mais barato aumentou R$600,00 aí mas eu ainda julgo que esse pacote ainda está valendo a pena esse pacote Punta Cana ele é ao inclusive, tá? ele é um dos que eu mais indico você pegar principalmente se você é marinheiro de primeira viagem nunca foi pro exterior, tá? Punta Cana e Cancun é batata é maravilhoso é uma delícia viajar pra esses lugares o pacote Cancun ainda continua no preço de Black Friday R$1.699 esse preço aqui de Punta Cana também estava R$1.699 se não me engano na Black Friday, tá? mas infelizmente aumentou quase R$1.000 não sei se vale a pena pegar isso, tá? na verdade vale a pena, tá? mas saiba que isso aqui já foi mais barato há uns dias atrás tá bom? pra você não ficar se você estiver entre Punta Cana e Cancun pelo preço eu pegaria Cancun com certeza tá bom? pessoal, é isso eu espero que você tenha gostado espero que você aproveite viajar é tudo de bom comprar pacote de viagem é melhor ainda Hub é tranquilo é confiável do Brasil é a melhorzinha que a gente está tendo no momento vai comprar pacote de viagem compra daí mesmo porque tem muito lugar vendendo pacote de viagem cuidado com o golpe na internet, tá? pelo menos a Hub eu tenho certeza que é tranquilo que é bom bonito e barato eu já viajei todo mundo aqui no canal a viagem é de Hub mesmo beleza? vou ficando por aqui espero que você tenha curtido um forte abraço pra você a gente se vê amanhã tá bom? tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau